Música Chegou a nossa hora do cafezinho e hoje ela tem um sabor especial Sabor da vingança Ela tá sem voz Ela não pôde mandar em nada Eu que escolhi o chá Eu que escolhi a torta Experimenta falar, Neiva A pior é que eu não consigo comer, Neiva Lembram daquele dia Daquele dia que eu não podia comer a torta, Neiva Lembram? Não, mas podia Ela não pode falar nada Aquele dia que eu não podia comer a torta Vocês sabem o que aconteceu? Ela comeu uma torta na minha frente e me deixou louca de vontade Agora hoje eu ando na torta E daí eu vou servir pra ela um pedaço assim, ó Olha aqui, olha a filurinha Olha a filurinha Esse aqui é o da Neiva, que não pode falar hoje Dessa torta maravilhosa de nozes Te contenta com isso porque esse é teu E agora eu vou cortar o meu, gente O meu Olha aqui, o meu, gente Ó, quando vocês vierem aqui no Café Vogue Tem que pedir assim Essa é a hora da vingança Porque ela me deixou com fome aquele dia Fala, Neiva Pode falar mais, Neiva Ela vai se vingar, eu acho Neiva Eu que escolhi, ó O chazinho E eu que escolhi Não deixei dela escolher porque ela está sem voz A torta Olha aqui Olha a diferença Entre um pedaço e outro É porque Te satisfaz Te satisfaz que eu vou mandar tirar essa partinha Essa aqui, ó, gente Brincadeiras à parte É a minha torta preferida aqui do Café Vogue E daí a gente lambuza tudo até os dedos E com ovos moles Nozes A massa de chocolate é de nozes Que mais, Neiva? Pode dar a tua opinião Mas desculpa, gente, não tem que sentir Mas desculpa, gente Excelente opinião Gente, o Café Vogue fica aqui no Shopping Total Do lado contrário da presta de alimentação Também temos o Tide Belas Shopping No terceiro andar Vocês são nossos convidados E agora a Neiva vai dar tchau pra vocês Fala, Neiva Tu não vai falar, Neiva Até semana que vem